A cruzada, beleza? É nóis, hein, ó! A cruzada, beleza? A cruzada, beleza, igreja? É nóis, hein, começando mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer as manutenção, hein? Tá ligado? Tirei um para-choque. Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Arrancar, esperar, puxa ou cortar aqui? Com a outra porta. Os dois, a gente vai fazer mais um. Isso aqui tá... Parece que vai dar por dentro. Tá ligado? Tiramos o para-choque, tá? Fazer uma... Uma ajeitadinha ali, né? Ajeitadinha desagruzada. Fazer mais sordinha, estamos aqui no gamelo, ó! Gamela! Manutenções e carretas! Carreteiro, né? Viver, co! Só para a gente ver, para a gente deixar mais ou menos com um quadrinho. Chega! Você ainda tem treino para aquela coisa aí? Vai soldar aí? Vai soldar aqui também? Eu quero desconto. Beleza? Vai ficar... De ouro! Pô, você arqueia aqui também? Mola, gamela? Arqueia? Aí sim! Aí sim! Aí sim! Tá cruzado? Tamo aí, ó! A bola da vez! O próximo aí, né? Tá ligadão? Dá um grão no carro, ó! Deixar no estilo, né, garoto? Aí... Aproveitar que tá sem o para-choque, lavar tudo ali, né? Lavar esse chassinho e vai deixar do jeito! Tá, meu patrão? É assim, vamos dar um grau máximo! Viu? Viu? Mas agora eu vou sentir o holipóis que eu vou manchar tudo! Olha, cara! É doido, cara! Ó! Carretão no grau! Do caverna louco, ó! Isso vai manchar tudo! Você tá doido, cara! Logo a Joaninha! Joaninha voadeira! Hum! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Vamos lá. 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 Vamos lá.